Shelly News, tudo limpo Nível só iludido, eu tô iludido Me fiz a gente acreditar no amor que pra ti nunca tinha existido Hoje acordei mal, rasguei todo teu vestido Enganaste o meu amor, fugiste com o cupido O culpado fui, eu fui mais um burro Hoje eu consigo ver que a mão da minha vida não é você Uh, não é você Uh, não é você Uh, não é você Minxin' on the beat Ficaste com meu coração, disseste que não Tudo que eu fui foi em vão Sonhei com um bom de mão, mas me deixaste na mão Tudo que eu quero é que conheças o karma Eu te disse amor, vamos andar com calma É que tu não querias me ouvir Se fizeste, descega pra não ver tudo que eu fiz pra ti Hoje quero voltar, depois de voltar, pois quero é partir De novo Vai deixar triste o meu coração E culpar o cupido Hoje eu tô feliz com a baby que mudou o meu sorriso Hoje eu consigo ver que a mão da minha vida não é você Eu tô iludido Me fiz a gente acreditar no amor que pra ti nunca tinha existido Hoje eu acordei mal, rasguei todo teu vestido Enganaste o meu amor, fugiste com o cupido Ocupado fui, eu fui mais um burro Hoje eu consigo ver que a mão da minha vida não é você Hoje eu consigo ver que o amor da minha vida não é você Uh, não é você Uh, não é você Uh, não é você Tudo limpo